O último programa do ano, o Vanderlei Pérez já chegou, já já estou entrando com ele. Deixa eu dar uma passada na capa do Jornal Diário. Vanderlei, pode entrar, entra pela cozinha, porque a casa já é tua mesmo. Já entra pela cozinha e pode sentar. Deixa eu dar uma passada na capa do Diário de hoje, das informações que nós temos no Jornal Diário. E tem uma matéria importante para o final do ano, que é o crescimento dos golpes de estelionato em Teresópolis. Vamos lá. Proteja-se dos estelionatários. Daqui a pouco eu vou trazer essa matéria aqui para vocês. Dinheiro da iluminação pública pode ter ajudado a prefeitura a pagar salários. Isso pode? Vou perguntar isso, eu ver a Vanderlei daqui a pouquinho. Chegada do Papai Noel no Cran, meu dom anima crianças e adultos. O policial de Teresópolis recebe homenagem. É o Ronaldo Jacques, que está lotado lá no CORE. E ele contribui muito com a Guarda Municipal, porque ele gosta de cães. E ele é um cara que mora ali no bairro de Arara, sei onde ele mora, meu amigo. E é um trabalho bonito que ele faz, é um trabalho bonito que a nossa Guarda Municipal também faz. E o Ronaldo foi sendo, está sendo homenageado, recebendo homenagem. Está aí, primeira página do jornal O Diário de hoje. Deixa eu chamar essa matéria aí, falando sobre o crescimento do crime de estelionato em Teresópolis. Luiz Cláudio Bandeira é com você. Décimo terceiro, compras de fim de ano e estelionatários. Acontece muito no final do ano o golpe de estelionato. Nós viemos até a centésima décima DP conversar com o delegado titular da delegacia aqui de Teresópolis para saber quais os golpes aplicados aqui na cidade e também a forma que você pode evitar ser uma vítima deles. O que ocorre é que nós temos em Teresópolis, na sua maioria, crimes de estelionato que são registrados. De 40 a 50% dos registros feitos na 110 DP são de estelionato. Então, existe uma preocupação muito grande por parte da gente em relação a esses crimes. E é um crime realmente difícil de investigar, porque, na sua maioria, as pessoas caem em golpes em que o estelionatário não reside no local onde foi aplicado o golpe. Ele reside em outros estados ou até em outros países. Então, as pessoas têm que ficar muito atentas, porque nós temos centenas de modalidades de golpe. Nós estamos em um período de Natal, um período de compra, onde as pessoas, por causa do décimo terceiro, por causa das compras de Natal, elas efetuam mais compras pela internet. Então, as pessoas têm que ter muita cautela, muito. As pessoas têm que ser mais prudentes com relação ao seu dinheiro. Então, procure. Se for fazer uma compra, procure um site seguro para efetuar essa compra. Entre num site em que você sabe que aquele site, você não tem notícia de ter ali qualquer situação de fraude. Nós temos muitos casos de pessoas que, às vezes, por falta de cautela, elas permitem que o celular seja clonado, elas compram em sites falsos, pagam boletos falsos, observar muito com relação ao boleto, se aquele boleto corresponde realmente à empresa do qual você efetuou a compra, observar se aquele boleto corresponde à numeração do banco, em que, na realidade, vai ser o recebidor do valor. Então, as cautelas têm que ser feitas. Com relação ao WhatsApp, que é o que a gente vê muito hoje em dia, a cronagem de WhatsApp. Primeiro, as pessoas têm que criar, e isso é importante, a verificação em duas etapas do WhatsApp. Da mesma forma que a tecnologia é muito boa, que nos ajuda muito, na realidade, ela cria também situações de risco. Então, esses aplicativos permitem, e estão se aprimorando, para você ter mais cautela em relação a isso. Então, outra coisa, tomar cuidado com a abertura de e-mails, a abertura de SMS, entendeu? Se você não conhece a empresa que está te enviando aquilo, aquele link, não abra. Aquilo ali é um vírus que vai ser estartado, vai ser colocado dentro do seu celular, ou do seu computador, e ele vai roubar suas informações. E com as suas informações, ele vai praticar vários golpes, entendeu? Então, isso aí, na realidade, são cautelas que você tem que ter aí, para evitar realmente que você tenha um problema lá na frente. Agora, a gente está falando aí de golpes realizados através da internet. Existem ainda muitos golpes aplicados pessoalmente, como o caso da saídinha de banco, essas coisas, acontecem ainda aqui na cidade de Terezópolis? É, nós temos aqui, já, observei casos de bilhete premiado falso, né? Que a pessoa observa alguém que está saindo da loteria de um banco, sabe que está saindo com dinheiro e joga um bilhete na rua, na frente, a pessoa ora, aí o estrelatário diz que está precisando fazer uma viagem urgente, não vai poder, por exemplo, resgatar aquele valor do bilhete premiado, aí a pessoa vai dar um dinheiro para o estrelatário e aquele bilhete não serve para nada. O que a pessoa que sofre um golpe, ela deve fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é o seguinte, ligar para o banco para bloquear as suas senhas, dos seus cartões. Depois, fazer contato com seus familiares, nos casos de cronagem de WhatsApp, para avisar para os familiares, ó, fui vítima de uma cronagem de WhatsApp, estou lhe avisando que eu posso, se alguém pode fazer contato com você no meu lugar, pedindo dinheiro, que não sou eu, então avisa o familiar. E terceiro, fazer o registro na polícia. Porque, na realidade, essas centenas de modalidades de golpe estelionato só permitem que a polícia entenda o golpe se as pessoas fazerem o registro. A cada dia surge um golpe diferente. A cada dia eu vejo um golpe diferente e me impressiono com a forma como as pessoas criam. Difícil até de você entender como foi possível ele conseguir fazer isso, hoje em dia, com a tecnologia. É, houve um crescimento no número de registro de golpes de estelionato aqui na centésima décima DP. O Terezopolitano, então, ele vem trabalhando junto à polícia para acabar com esse golpe, ou para diminuir, pelo menos? Com certeza. O aumento do número de registro é um fato em que se percebe que as pessoas, elas estão acreditando mais no trabalho da polícia. Realmente são muitos casos, muitos casos, entendeu? Mas a gente trabalha todos os casos, às vezes é muito difícil você realmente chegar ao autor, porque ele usa documentos falsos. E uma coisa muito importante que tem de ser deixado claro, a lei é muito branda em relação ao estelionato. Dificilmente o estelionatário fica preso, porque o legislador brasileiro e a justiça brasileira, em vários casos, entende que como o crime não tem violência ou grave ameaça, esse criminoso não merece ficar preso. E, na realidade, se ele for colocado em liberdade, ele não vai deixar de fazer o crime, porque ele sabe que é um crime que não é considerado grave, entendeu? Porque não tem violência ou grave ameaça, então ele vai ser colocado em liberdade em breve tempo. Ok, já voltamos, já estou aqui com o Vanderlei. Vanderlei, tem gente que ainda cai nesse golpe, aquele golpe do... Olha, eu vou ter que viajar e eu estou com muita pressa, eu ganhei esse dinheiro aqui na loteria, você pode lá receber para mim, me adianta a metade, aí o resto é teu. Tem gente que cai nisso ainda. É complicado, essas pessoas caem... Uma pessoa que devolve o troco errado não cai em golpe. Isso vai do tipo da pessoa que já está querendo, o quanto do vigário, de você fazer um grande negócio, as pessoas saem ao longo do dia para buscar a forma de viver, buscar um resultado bom para ela, e não para buscar um resultado ruim para o outro. E essa coisa de dar manta, a manta é para dois, é complicado. Bom, Vanderlei, a gente está encerrando o ano, é o último programa, agora a gente só volta em janeiro. Perspectivas para 2023. O que você acha politicamente em Teresópolis? E no Brasil, né? É, 2022 passou, né? Passou como um raio, né? Foi rápido. Depois da pandemia, como é que o tempo está passando rápido, né? É verdade, é. Desde 2020, né, que a gente vem passando essas dificuldades todas, mas a gente se livrou de muita coisa complicada esse ano de 2022. Nós nos livramos, de certa forma, quase por completo já da COVID, que afinal de contas a doença ainda está entre nós, mas temos aí a vacina para o vírus, né? Então, ou seja, ela vai afetar menos, vai ser uma gripe, como se previa desde o início, como cientistas previam desde o início, seria uma gripe que a gente teria ela por mais tempo. A gente passou também por esse período de, não de incerteza, né? A gente, de extremismos, e vai experimentar um outro possível extremo ou não nos próximos quatro anos, ou seja, é uma experiência nova, né? A vida está sempre em transformação e a gente tem que entender isso como uma possibilidade de aprendizado e de promover uma transformação, uma mudança que seja boa para nós. Eu acredito que 2023 vai ser melhor que 2022. E sempre é, porque o dia de amanhã já é o resultado do nosso sucesso no dia de hoje e no dia de ontem, né? Então, ou seja, nós avançamos, né? Então, quando a gente avança, e se a gente tiver sabedoria para utilizar o que nós aprendemos, eu vi uma entrevista daquele maluco, daquele tal de caminhoneiro, o Zé Trovão, que criou um caso de nada ao longo do Brasil. Esse cara foi eleito deputado federal por Santa Catarina com 71 mil votos. Foi até pouco o voto diante da expressão que ele tinha. Mas ele diz o seguinte, que eu não sabia que era bem assim, por isso que eu fiz aquilo. Isso é importante, porque, ou seja, a pessoa que vai para a rua pedir golpe militar, ela, então, quando ela aprende com o erro dela, como também agora, nós vamos aprender muito com os erros que nós vamos cometer ao longo dos próximos anos. O importante é a gente não continuar nesse erro. A gente avaliar, não é assim que a gente tem que proceder. E isso é errado, isso não deu certo. Então, a vida é um eterno aprendizado, nós estamos sempre nos aprimorando. E nós sempre temos essa responsabilidade de deixar uma geração melhor que a nossa. Claro que a gente não vai deixar. Nós fomos muito incompetentes, nós, ao longo dos últimos 50, 100 anos, a gente vai deixar uma geração, a gente vai deixar um mundo pior para essa geração que está vindo aí. Mas nós precisamos deixar pessoas, essa nova geração, com ensinamentos que nós podemos promover para que eles sejam melhores do que a gente foi. Porque nós tivemos a oportunidade de aprender muita coisa. Vivemos períodos de grande adversidade. Essa mudança de tecnologia, tudo isso fez com que a gente vivesse coisas que outros não viveram. Então, nós podemos ter aprendido com isso e ensinar para essa próxima geração, para que ela tenha um mundo pior para viver. Porque, afinal de contas, nós estamos deixando o mundo bem degradado, bem pior para ela viver, mas com a mente mais aberta, com ensinamentos que nós vamos deixar. O efeito cascata que pode acontecer, que vai acontecer, a partir de janeiro, com o aumento dos salários. presidente, vice-presidente, ministros, judiciário, vai bater nas câmaras de vereadores também, provavelmente. Que efeito isso vai dar no país? Eles se aumentaram os salários. O grande problema desses últimos anos no Brasil é que o país empobreceu muito, aumentou muito a distância entre o rico e o pobre. Nós temos aí, a cada dia, uma casta menor de pessoas bem-sucedidas, encasteladas em vários segmentos, onde não há problema, em vários mundos irreais, e um mundo real de dificuldade para uma grande maioria da população. Eu acredito que uns 90% desse país, hoje, está pobre. E apenas uns 10% estão ali, naquela classe média e ricos. E os ricos, cada vez menores. Menores e com menor quantidade de ricos, e com mais dinheiro cada vez. E ao ponto em que o pobre está... Essa camada de pessoas que têm dificuldade para pagar um aluguel, para buscar o próprio sustento, de conseguir um emprego, de conseguir uma condição de vida melhor, essas pessoas estão vivendo com mais dificuldade hoje. Isso é muito ruim. E nesse mundo maravilhoso em que as autoridades, em que essas castas vivem, eles não se preocupam, porque é uma cinte um ministro ganhar 40 mil reais por dentro. Sem as vantagens, que dá mais de 200 mil reais, a vantagem de um ministro. É um parlamentar ganhar 20, 30 mil reais, quando, na verdade, ele custa quase 500 mil, ou um milhão por mês, para o bolso do contribuinte. Porque ele tem um apaniguado, aquele bando de gente em volta dele, que não produz nada, como é nas várias outras castas, dos políticos, nas câmaras estaduais também, nas câmaras municipais, onde cada vereador, cada deputado, tem um penduricalho de gente aí, que nada produz, mas recebe em função daquele mandato. Então, ele também, nós pagamos aquele salário também. Então, essas pessoas que vivem nesse mundo perfeito, elas ficam muito insensíveis, porque elas se bloqueiam. No mundo delas, tem iate, tem passagem de avião, tem cafezinho toda hora, tem cartão que passa, nem vai na conta, porque é corporativo. Esse mundo é um mundo para poucos. E eles vão sempre fazer isso. Nós nunca podemos perder o direito, nós não temos como muito o que fazer com relação a isso. Mas nós nunca podemos perder essa nossa responsabilidade de criticar isso e de apontar esse erro. Está errado, senhor ministro, está errado, senhor presidente, está errado, senhor futuro presidente, está errado, senhor futuro deputado. Você não pode compactuar com isso. Um deputado tem que ver que ele ganha 30 e poucos mil reais e que os vantagens que ele tem chegam a quase 300 mil reais, um deputado federal, mas ele tem que ver que quem colocou ele lá for uma pessoa que ganha ou salário mínimo ou nem isso ganha, ou está dependendo de viver de favor de auxílio Brasil, auxílio Bolsa Família, essa coisa que tem aí. Então, isso é complicado. Então, a gente, para formar essa ideia de rejeição a essas coisas na sociedade, é preciso a imprensa estar sempre atenta, é preciso as pessoas que têm liderança sobre outras ou que formam opinião estarem sempre lembrando isso ao povo. Está errado esse tipo de procedimento. A Maria Felice está te fazendo uma pergunta, embora você tenha falado de Sampaçã, ela pergunta, explique isso, por favor, quem foi para a rua pedir golpe militar? A pergunta é exatamente ela. Várias pessoas foram para a rua pedir golpe militar, fechamento de Supremo, tudo isso foi lá atrás, na época do Zé Trovão, porque nós estamos falando em 2021, depois o pessoal foi para o quartel, isso é outro movimento, essa coisa da rejeição à eleição, ao resultado da eleição, é outro movimento. O primeiro movimento é aquela gente que fez aquelas bandeiras, que até o presidente foi ameaçar, teve aquela coisa da carta do Temer, nós temos aí essas manifestações de rua, elas têm dois momentos, um momento muito complicado, que é quando pedia para militar, tirar o, fechar congresso, aquela coisa toda, fechar Supremo, isso é uma estupidez, não se faz, nós vivemos num modelo democrático, ou vivemos nele, ou saímos do país. E a forma de chegar ao poder é pelo voto, é pelo convencimento, e a partir do momento que você está no poder, você tem que, no regime democrático, obedecer as leis e obedecer o resultado das urnas. E questionar o resultado das urnas até a eleição acontecer. O pessoal questiona o resultado das urnas, mas não quer ser fiscal eleitoral para ver se teve fraude na urna, se o mesário trabalhou direito, ninguém quer fazer esse trabalho social, os próprios partidos estão abrindo mão disso. O partido que ganha para isso, para fazer, ajudar no processo eleitoral, no dia da eleição está preocupado com a votação do candidato dele e não com a lisura do processo eleitoral. E vai questionar o resultado, depois se perder. Porque se ganhar, está quietinho, está tudo bem. Então, vai ser muito complicado isso. Nós temos que aumentar a nossa cidadania e entender o que é o regime democrático. A hora que as pessoas entenderam o que é a democracia de fato, que é o governo da maioria, da maioria eleita, escolhida, ele vai parar com essa besteira de pedir golpe, de pedir fechar a STF. Nós precisamos de pessoas melhores como deputados, porque ministro não vai para lá por escolha de ninguém, não. Aquilo lá vai por um processo, por eleição, uma forma de eleição dos deputados, escolha do presidente, com aprovação do Senado, com a avó do Congresso, ou seja, não é, ninguém vira ministro por uma carreira independente, passa pelos nossos representantes. Agora você elege um vagabundo para ser deputado federal e acha que ele vai escolher um bom ministro? É verdade. Dá-nos isso aí. É por aí. Então, nós temos um STF ruim porque nós temos deputados ruins. Wanderlei, muito obrigado pela tua participação o ano inteiro, o ano que vem juntos. Certamente. Então, tem muita coisa que vai acontecer o ano que vem e o momento político que a gente vai virar 2022 para 2023 é muito ruim aqui para a gente. Estamos vivendo um mau momento político. mas aí é só o ano que vem que a gente vai falar disso. Wanderlei, muito obrigado. Eu vou para o comercial muito rápido. Na volta, elas são bonitas por dentro, por fora. São duas mulheres marcantes, maravilhosas. Eu vou fazer um bate-papo com elas daqui a pouco. Vocês já conhecem, lógico, Maristela e Bibi. Bibi e Maristela estão formando dupla. Eu volto já, já. Maristela e Bibi.